Muito bem, gente. Estamos de volta com o E.A.I. para falar agora de futsal, tá bom? Vamos falar da homenagem. São duas homenagens, né? O professor Waldemar Bahia, o grande Bahia, né? Que já nos deixou. Que deixou um legado, deixou uma história. E a homenagem associada ao Bahia, né? O Bahia no futsal, o clube que disputou contra a Cianó, disputou contra Sumove. Eu falei Cianó, mas é Sumove. Jogou aí Faísca Fumaça, jogou contra Faísca Fumaça, Nilo. Nilo, né? Tudo bem? E o Emmanuel Pereira é um dos organizadores da homenagem para o Waldemar Bahia, o professor Waldemar Bahia. E para o clube ABC. Começa agora dia 17, certo? Certo, certo. Obrigado, Amarildo. Bom dia aos telespectadores do AmazonSight, né? Do Esporte Amazônia. Sucesso total na nossa Amazônia. E a gente queria agradecer o espaço, né? De falar da Copa São Francisco, que está homenageando o professor Waldemar Bahia. Que é um grande esportista do Amazonas, que nos deixou através da Copa São Francisco de futsal. Então a gente veio aqui, do seu abraço, a gente veio aqui convidar todos os amantes do futsal. E lembrar um pouco também da história do ABC. A gente pode estar lembrando em grandes jogadores que passaram pelo ABC, né? Que estão aqui conosco, já retornaram também. O nosso amigo Nilo, um abraço, né? Os jogadores que participaram do ABC nessa década gloriosa, né? O Saul Vandir também, que eu acabei de encontrar aqui na frente da recepção. Ah, o Saul Vandir está aí na recepção. O Saul Vandir está aí na frente da recepção. Os craques aí da bola, né? Que fizeram história. E o nosso amigo Celino Alves, que ano passado ele foi homenageado na Copa. E esse ano também ele acompanha com a gente. Verdade. O Celino, a propósito, está em Malta hoje. Isso. Está em Malta, com a esposa, com a filhinha dele. Grande abraço. E sempre se emociona quando a gente toca no nome do Valdemar Bahia. Ele sempre se emociona e sempre deixa uma lembrança. Deve estar acompanhando o programa. E aí as imagens do Valdemar Bahia, né? Valdemar Bahia. Para quem... Está aí o Celino com o Bahia. A família, né? A família ABC do São Francisco. Aí os jogadores que passaram pelo ABC. Ali o nosso amigo Felipe também, que está dando um grande apoio para a gente. O professor Júnior, o Paulinho, o Laércio também. Os amigos, o professor Carlito lá do bairro. E o Álvaro Neto, nosso amigo Bahia aí na tela, né? O nosso amigo Álvaro Neto. Os meninos aí que gostam de fazer a brincadeira também. O lado descontraído do nosso querido amigo, o professor Bahia. É, faleceu, nos deixou e tem aí um grande fruto deixado na nossa região. Aí são os campeonatos, né? Que o ABC participou. De campeão amazonense sub-20 em 2016. Aí os jogadores, tem alguns jogadores que participam do elenco agora. Ontem tivemos uma reunião, Amarildo. E resolvemos, né? Junto com o Sonnen e o Breno, né? Estar trazendo o ABC novamente. Legal. Então, bem legal. O Paulinho aí autorizou a gente fazer esse grande trabalho. Então, é isso. O campeonato vem com força total. São 38 equipes que vão participar da Copa São Francisco adulto de futsal. Tem também, Amarildo, o Master, né? O pessoal do Master pediu. O pessoal do Master e o feminino, né? E a gente abriu as portas para o futsal. Que lá é o celeiro de craques, né? Aquela quadra do ABC ali. O Petrópolis. O Petrópolis e as redondezas, né? Dizem que lá saem os grandes craques para o futsal mundial, né? Passou o Marcelo Madonna, passou o Nilo, passou o Celino também, né? Então, o Cristiano, moda também. Esse compreendor jogou ali também, né? Também, também, né? Você me ajuda aí no nome dos jogadores. São muitos grandes jogadores que passaram. O Cristiano que jogou o CLB pelo São Raimundo e agora recentemente estava no Manaus. Isso. Está no Manaus. Está no Manaus, isso também. Está no Manaus, né? Então, é aquilo. Se você ver, a maioria dos jogadores já passaram, né? Tiveram uma história no ABC. Me permita, tem até uma colega aqui do AmazonSat, a Keitiane. A Keitiane, né, Gabriel? Ela tem o... A monografia dela foi... É o TCC da Keitiane. É sobre o Bahia. Sobre o Atlético Clube Bahia. E ela teve um contato quando ele ainda estava vivo com o Valdemar Bahia. Que ajudou e tem um livro, né? Tem um livro a respeito disso. E eu acho que todo o valor que agregue, né? A gente muitas vezes esquece ou deixa o tempo passar. Eu acho que a iniciativa de vocês dessa competição, que é para ilustrar, né? Trazer, resgatar quem vestiu a camisa do Bahia. Que eu lembro quando era garoto, era Bahia, Santos, eram os clubes tradicionais. Os educandos lá, o Paulo, né? O pessoal que... O pessoal do educandos aí do Esquerda. Isso, o País que Fumaça. Amarim de Bil. Isso, a história aí dos grandes jogadores da Amazonas, né? Então, é gratificante a gente fazer essa homenagem, né? Com responsabilidade também. Tem toda uma organização dentro da Copa São Francisco que a gente exige que tenha, né? Que é para justamente as famílias que vão assistir o nosso espetáculo hoje em Manaus, né? Se situam à vontade, tem segurança. A Polícia Militar da Amazonas está conosco também. Os amigos da ROCAM também, também, para dar um apoio legal, né? Então, a gente faz a organização. Tem um grupo de coordenadores também que deixam as pessoas bem à vontade. A gente orienta os jogadores, orienta toda uma situação em si, um contexto que é para sair... A gente diz o espetáculo, né? Na realidade. Hoje em Manaus, a gente está tentando resgatar a essência da qualidade do futsal, né? Dentro do campeonato. Então, eu exijo, junto com o Álvaro Neto, que é um amigo também que a gente aperta os jogadores, aperta os clubes para estar tudo certinho e fazer um grande espetáculo, né? Perfeito. Então, vamos lá. Começa dia 17. Começa amanhã, dia 17, né? Até quando? Vai até final de julho. Julho. Final de julho. É porque, assim, temos dois horários apenas no ginásio para fazer esse evento, né? Então, é dois dias na semana. É segunda e quarta-feira. Segunda-feira a partir das oito da noite e quarta-feira a partir das dezenove horas, né? Então, a gente só tem esses dois horários para organizar o campeonato. Tendo em vista que a quadra é alugada pela paróquia de São Francisco, né? A gente aluga a quadra para organizar o campeonato. Então, é um campeonato de sucesso que amanhã convida todos de Manaus a participar e acompanhar pelo Facebook também, que a gente faz a transmissão ao vivo pelo Facebook. Olha, legal. De que é a página aí? Isso. É Página São Francisco de Futsal, né? Então, o narrador soyogo tem uma coisa bem amadora, né? Mas o narrador soyogo e a gente leva os detalhes da Copa para toda a região, né? E para o mundo, que através da internet as pessoas participam, né? Então, a gente faz o quê? Também lembrando, já esquecendo aqui, do Ferretti, né? O Ferretti está participando da Copa conosco através da rede social. Vai gravar também um vídeo. Era para ser surpresa, mas aí me tirou para eu divulgar aqui também. Está participando, vai acompanhar através da página do Facebook, né? Então, ele falou que quer ver se já caçar algum talento aqui também no Amazonas, beleza? Dezesseis, dezessete, dezenove horas, inicia lá a abertura da Copa. Quantos clubes? A abertura, trinta e oito clubes. Trinta e oito clubes. Então, afastada, desculpa. É adulto, né? A partir de dezoito anos. Então, a gente segue um padrão de dezoito anos para cima. E aí, os menores ali, até dezesseis anos, a gente exige uma autorização dos responsáveis. É entrada franca? Entrada franca, não paga nada. Agradecer também os patrocinadores, né? O Lanche, o Valburg, Escória e o pessoal da Polícia Militar também. Está certo. Olha, dia dezessete começa amanhã, vai até julho. São trinta e oito equipes, categoria adulto, tá? É uma competição em homenagem ao Atlético Clube Bahia. E claro que lembrou de Bahia, lembra de Valdemar Bahia. E vice-versa. Quem é do meio do futsal, mostra mais um pouquinho em as fotos do Bahia, tá bom? Gabriel, vamos mostrar aí, o diretor tá aí. Tá aí o Valdemar Bahia, né? Esse ano o ABC tá completando quarenta e dois anos de história. Mês que vem, se não me engano, a data é dia vinte, né? Então, dia vinte. Aí o Celino aí, que tem aí o lado brincalhão do Valdemar aí, quando trabalhava aí na Sergel, né? Na época. Aí o Valdemar Bahia sempre fez de tudo pra levar o nome do esporte amazonense pro Brasil, pro mundo. Aí o amigo dele, Ferretti, né? Que vai gravar também um vídeo, né? Pra tá participando. Então é isso. A gente convida toda a nossa Manaus pra participar conosco lá, Marildo. Pronto. Obrigado. Emmanuel Pereira. Valeu. Obrigado pela visita, tá bom? Agradeço. A gente vai... O Esporte Amazônia vai pro intervalo comercial e a gente volta na sequência falando, sabe o que, príncipe? O príncipe é o Júlio Freire, que tá aqui com o Bolsonaro, aqui no estúdio, falando de futsal. Continuamos falando de futsal porque vamos falar do Abílio Nery. Vou conversar com o Cartner. É isso mesmo, o nome dele. O Abílio até vai dizer se a pronúncia é correta. Cartner. É, Cartner. Cartner. E o Salvandir, que jogou no ABC. Após o intervalo. Esporte Amazônia, vamos ver já. O Abílio Nery